As alunas do primeiro ano, Charles Goodyear, Bárbara, Alice e Luísa. Elas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna. Alas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna. Alas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna. Alas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna. Alas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna. Alas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna. Alas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna. Alas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna. Alas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna. Alas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna. Alas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna. Alas vão cantar a música Alas, da banda Soy Luna.